A atriz desprendeu-se da personagem que interpretou N, abre aspas, A, H, E, R, D, E, I, R, A, fecha aspas, novela da TV, e deu lugar a uma, abre aspas, nova, fecha aspas, Sofia Ribeiro. Longe vão os tempos em que Sofia Ribeiro era adepta dos longos cabelos. A atriz da TV já passou por várias fases no que ao seu visual diz respeito e muito por culpa das personagens que interpreta na estação de Que Luz de Baixo. Depois de, abre aspas, vestir a pele, fecha aspas, de, abre aspas, Soraya, fecha aspas, na novela, abre aspas, A, H, E, R, D, E, I, R, A, fecha aspas, da estação de Que Luz de Baixo, onde tinha longos cabelos negros, eis que com a chegada do calor, a atriz resolveu ficar com um A, abre aspas, mais, L, E, V, E, fecha aspas. Leia também, estou em processo de separação amigável. Nas redes sociais, Sofia mostrou o antes e o depois do corte. Curioso! Então espreite a nossa galeria e diga-nos no nosso Facebook o que acha do novo visual da atriz. Fotos, BR Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.